E aí galera, beleza? Fibas aqui, bom galera, estamos aqui jogando o Hitman E bom, esse daqui é um jogo que eu gosto muito e que eu não trouxe ainda um vídeo dele legal, assim com várias coisas E no vídeo de hoje nós temos que invadir esta incrível festa e matar vários, várias pessoas Na verdade, cadê? Ah, eu queria mostrar quantas pessoas eu tenho que matar É uma, duas, três, quatro, cinco, acho que são umas seis pessoas que eu tenho que matar Então eu vou ter que fazer algumas coisas E pra quem não conhece Hitman, é um jogo onde nós somos esse assassino E nós temos que matar a galera no modo stealth ou, sabe, fazendo a loucura Mas claro, o melhor jeito é no modo stealth, só que é um modo que demora mais É um modo mais, como eu posso dizer, trabalhoso Então a gente vai indo devagar, vamos conquistando, a gente vai pegando disfarces A gente elimina um cara da equipe, aí vai subindo, vai subindo, vai subindo Até que a gente pega o guarda-costas do cara e aí sim a gente crawl nele, beleza? Eu tô aqui dando uma analisada, eu joguei bem pouco desse mapa aqui Eu só fiz um dos objetivos E eu posso matar os alvos de qualquer maneira, com qualquer roupa Esse que é o bom, porque é opcional Então vamos lá, essa festa tem muita gente, tem muita segurança Tem segurança nível máximo, tem segurança padrão, tem segurança de todos os níveis E esse daqui, ó, é um dos alvos, ó, opcional, eliminar queda e traje opcional também Então um dos caras que eu tenho que matar é esse cara Mas pelo jeito eu acho que ele não vai ficar sozinho, ó Tem um guarda-costas aqui E eu acho que tem um guarda-costas do guarda-costas, pelo jeito, aquele cara ali Vamos seguir, vamos seguir e ver o que que rola Queria ter uma mandíbula daquela, credo Beleza Tá, ele vai pra lá Ó, tem uma entradinha aqui, já tem uma entradinha aqui Vamos lá, salta Olha, é o primeiro disfarce, gente Primeiro disfarce, a gente neutraliza esse cara Vem pra cá Só neutraliza, não, vamos matar Pega a roupinha dele Arrasta o corpo dele E vamos deixar o corpo dele aqui na caixinha Ninguém vai abrir, beleza Ah, vamos ver, tesoura A gente pode segurar uma tesoura Quebrar o vidro, não Ocultar item Tinha um disfarce aqui também Mas beleza, agora a gente já tá aqui na área dos Da equipe de maquiagem, sei lá Sentar como, 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 o quê? Tudo bem, né? Tudo bem Então, aqui é dois caras que a gente precisa matar, ó É o Sebastian Sato E o Victor Novikov Tudo bem, eu pensei que ele ia falar alguma coisa comigo Ah, eliminar silenciosamente Bom, vamos ver aonde que o Sebastian Sato vai Aqui ele vai falar com a Sabrina, a prima dele Beleza, galera, eu tô aqui Eu vou pegar o primeiro e crawl Beleza, eliminamos o primeiro O Sebastian Sato Já descarta ele Beleza, perfeito Assassinato foi despercebido Ninguém viu Beleza, a gente tá bem Pá, pá, pá Eliminamos o primeiro É um de vários Isso que eu queria Isso que é o ruim Não é só um cara, não É vários Mas a primeira já foi Aqui tá o Victor Novikov Aqui tá a segurança dele Eu preciso pegar a segurança dele Vamos fazer ele Vamos fazer ele se atrasar um pouco Tá, ele vai atrás do Sebastian, é isso? O que ele vai fazer? Tá, ele tá olhando Ele tá observando Quebrar o vidro Acho que isso daí chama atenção, né? O que se eu quebrar o vidro? Vamos ver Quebra o vidro daqui Isso, boa Boa, 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 boa Quebramos o vidro ali Vamos ver, né? Fez barulho Quem que foi lá atrás? Foi o segurança dele? Eu acho que foi o segurança dele Meu Deus, gente Eu não tô vendo Ferrou, 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 ferrou O que que aconteceu, gente? O que que aconteceu? Ai Caraca Gente Eles O bom é que ninguém viu Eles não conseguiram distinguir que eu era o assassino Porque senão eu tava ferrado Eu tava muito lascado, gente Eu tava muito lascado Eu nem sei como eu consegui Eu falei Crau, crau, crau Eu pensei que isso aí é o guarda-costas Aí com o guarda-costas Eu Tá Eles tão só procurando Eles tão só procurando O bom é que eu tô com o guarda-costas mais top Pera Eles tão só procurando Ou já Já afirmaram quem é? Beleza Eu espero que eles só estejam me procurando Calma Tá Tem câmeras Tem câmeras Vamos por aqui Vamos por aqui Tá Eu preciso Ai, aquele cara vai me ver Aquele cara sabe Sabe quem é um segurança Eu vou precisar passar na câmera, gente Eu vou precisar passar na câmera Pera, não, 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 não Aqui Beleza Meu Eu ainda não tô Não estou Não estou acreditando Tá, tem um cara lá embaixo ainda Beleza, vem pra cá É, você viu ele falando Eu não tenho nada pra reportar Então realmente eles não viram Que era o Felipão do Funk Que matou todo mundo Caraca, gente Só quero saber Como que eu vou subir pra pegar a outra galera Por aqui Aqui Que temos aqui Ah, tá Uma varandinha Transbordar pia Transborda pia Não sei Liga o rádio Área investigada Tá Deixa lá Deixa lá Tá A porta tá trancada A TVzinha Meu, eu não sei onde ir, gente Beleza, gente É ali a escada Mas tem um cara que vai perceber Se eu for ali Preciso de algum jeito De chamar a atenção Dele Porque, ó Ele vai perceber Se eu passar por ali Ele vai perceber Pera aqui Quero pegar aqui Ah, tá Beleza Tá, guarda a arma Beleza Ótimo Eu não sei como passar dali, gente Vamos lá, gente Uma coisa que eu tava vendo É que eu preciso eliminar Um cara que está lá embaixo Então, qual que é a melhor forma De eliminar alguém Com Bala Beleza Ótimo Matamos mais um Falta só mais duas pessoas, gente Falta só mais duas pessoas Eles ainda estão me procurando E vamos lá Vamos continuar aqui a nossa jornada, né, gente Bom, como eu preciso ir pra lá O que que eu vou fazer? Eu vou tacar uma moedinha pra lá E vou fazer eles irem Naquela direção Ou pelo menos só Só o chefe, sabe? Porque aí o chefe indo Eu consigo passar despercebido Beleza Eu consigo passar despercebido Passei Eu vou deixar aqui A nossa Nossa pistolinha A mostra Ótimo Os dois últimos alvos São daqui de cima Então, beleza Tá O que nós temos aqui O que O que ser isso? O que ser isso? Tá, é só um lugar pra Pra se esconder Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza, ó, gente Essa daqui é uma Das que a gente precisa matar Vamos aqui Vamos Vamos seguir ela Vamos junto Vamos junto Já sei, gente Será que eu consigo matar ela daqui, ó Flow Beleza, beleza, beleza Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Fechou o cara ali Fechou o cara ali Uma porta fechada sempre nos ajuda, gente Uma porta fechada sempre ajuda Sempre atrapalha a visão Uma porta fechada Aprendam com o Felipe Beleza, tá Tem um cara ali Vamos ver, vamos ver como é que tá Pelo menos a gente só elimina ele Só pra Ah, ele é chefe de É, aqui que tá As câmeras Hum Câmeras são boas Câmeras são boas Vamos eliminar o cara Beleza Quebra o pescocinho dele Beleza Ótimo, ótimo, ótimo Aqui eu preciso fazer alguma coisa Não sei, não sei, não sei Eu tô quebrando tudo aqui Beleza, 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 beleza Tá Vamos lá Vamos eliminar a última, né, gente Vamos eliminar a última A gente vai lá e ó Bala, bala Bala, bala, bala O importante É o que importa, gente O importante é o que importa Eles não tão mais me procurando Isso é bom Ó o corpinho dela Ó o corpinho dela Tá, esse aqui vai demorar Pelo jeito, gente Esse aqui vai demorar A gente vai ter que esperar A gente vai ter que esperar ela Terminar a coisa Então eu vou esperar aqui Gente Eu não sei como tirar eles daqui Eles estão nesse leilão aqui Há horas Eu matei alguns seguranças Mas nada que eu consiga entrar lá e resolver tudo Eu não sei o que fazer agora Não sei, realmente Não sei não Gente, eu vou tentar Beleza, 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 beleza Esse daqui dando certo Já é algo muito bom pra gente Já é algo muito bom Porque a gente eliminou um dos guardas da porta E isso quer dizer que Podemos matar ela com a arma A gente faz assim, ó Vem pra cá Pronto, ó Aí só tem aquele guarda da ponta Beleza A mulher tá ali A gente retira Eu preciso pensar num plano de fuga, gente A gente corre pra cá Corre pra cá e desce Beleza, beleza, beleza Perfeito Perfeito, perfeito Então Vamos lá Vem pra cá Tá Beleza, 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 beleza Procuro por uma saída Isso é o mais fácil Eu tô como Esqueci Esse cara vai perceber se eu passar Esse cara vai perceber se eu passar Ai meu Deus Ai meu Ai, ai, ai Pra cá Pra cá Ali eles percebem Tá tudo bem, hein, galera A mamãe acabou de morrer Mamãe acabou de morrer Vocês estão de boa Posso fugir de helicóptero? Oh What the fuck Putz, ai meu Deus Tem Tem comandante ali O Hamilton tá ali Beleza Eu preciso achar Outra porta Outro lugar pra descer Vem pra cá Ai não Aqui é o banheiro Beleza Eu passo por aqui Eles vão começar A colocar o saco nela Beleza Vem pra cá Ótimo Ali tem algum chefe? Tem Caraca Eu não sei como passar Ai Não dá pra descer É muito É muito alto O que que temos aqui? Tá Algum Não sei o que que é isso O que que O que que O que ser isso? Eita, eita, eita Calma, calma, calma Calma, calma Beleza Beleza Ótimo Ah tá, tá, tá Aqui Nada Nada demais Calma, deixa eu ver se o traje dele é o melhor O traje é igual Aqui eles são meio que comandantes Eles são Eles conhecem a A trupe, sabe Martelo Eu não sei como descer, gente Eu tô Mega Ultra Ferrado Eu tenho sete balas Beleza, 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 beleza Ótimo Tem mais Tem mais Guarda ali Perfeito O negócio vai ser Vai ser passar Passar despercebido Vem, 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 vem Passou Fechou Incrível Incrível Tá, tem Ainda tem Ainda tem capitão ali Deslizar Pode deslizar Pode deslizar, amigo Você merece Você merece Tá, descemos o andar Isso que importa Descemos o andar Agora tem Tem mais alguns Mais alguns Mais um Mas o importante A gente já fez Que foi Eliminar a galera Poderosa Já completamos a missão Gente Nossa, essa Essa demorou Gente Essa demorou A gente passa por aqui Super de boa E vai pelo lugar Que a gente veio Pela porta principal Legal que assim O anfitrião morreu O DJ É o DJ Não O estilista morreu Eita Eu esqueci Que aquilo é Chefe O estilista morreu Morreu não Foi assassinado Na própria festa E ninguém tá E ninguém tá Tá de mal Sabe Eu vou embora Eu vou embora Sair da missão GG Que homem mais lindo Que homem lindo Eu lambi essa careca Todinha Mas galera Eu visto o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem ver mais vídeos De Hitman Deixa o seu like E até o próximo vídeo Fui